Diga oi. Oi, oi, tô sentando. Bom dia, titio. Bom dia, titio. Faça a palavra pra me ver você. Diga parabéns. Hoje é o seu? Seu. Olha pra aqui. Canta parabéns pra titio. Parabéns pra titio, titio. Hoje é pra te ver. A nossa vida me viu. Vem pra te me viu? Sim. Agora manda um beijo. Diga, tô morrendo? De fome. Tu tá com o que, menina? Olha aqui. E não é com saudade, não? Olha aqui pra mim. Tu tá é com fome, não é com saudade, não? Tá, mãe. Olha aqui, ó. Manda um beijo e tchau pra ti bebiu. Tchau, bebiu. Olha pra aqui, Larissa. Tchau, bebiu. Beijo pra ele agora.